5 passos para alcançar a disciplina e ter resultado na sua vida. Olá pessoal, Priscila de Souza aqui. Para quem ainda não me conhece, sou psicóloga e performance coach dos traders da Atom. Antes de começarmos, quero te pedir para deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal apertando esse sinozinho aqui, logo embaixo. Isso vai me ajudar a continuar produzindo esses conteúdos para você aqui nesse canal. E agora vamos lá. Disciplina é uma palavra que vem do latim e está relacionada ao termo discípulo, ou seja, aquele que segue um mestre, o obedece e o respeita. No ocidente, essa palavra é muito utilizada para representar a capacidade de cumprimento de regras, de seguir etapas, de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não se tem a menor vontade. A verdade é que ninguém gosta de seguir regras, nem de respeitar etapas, nem de fazer o que não se tem vontade. Mas, para desenvolver a disciplina, é preciso ir muito além das próprias vontades. Quase todos os processos da vida são compostos por etapas. E estas são necessárias por algumas razões. Para que se aprendam pequenas lições no caminho, para que se desenvolva paciência, para que se aprenda a respeitar o ritmo de cada processo ou para que se aprenda as razões de cada obstáculo. A chave de todo o processo bem-sucedido, aquele com começo, meio e fim, é sempre e será a disciplina. Mas, como conseguir fazer coisas que não estamos nem sequer acostumados a fazer? Como acordar às 6 horas da manhã para ir à academia em um dia de chuva e frio? O primeiro passo, sem dúvida, é compreender os benefícios daquele sacrifício. Um trader só entende que é necessário seguir o gerenciamento de risco quando ele consegue internalizar que, sem isso, ele não conseguirá ter lucro. Não é possível ganhar dinheiro no mercado financeiro se não estiver claro quanto se está disposto a perder. É preciso compreender isso e colocar em prática o que se estabelece como um religioso que segue os ensinamentos da Bíblia. O segundo passo é se perdoar pelas falhas. Adquirir disciplina é como um processo que passa por diversas frustrações. Por isso, algo antinatural. Nosso cérebro é treinado para nos manter na zona do conforto. E desenvolver disciplina nada mais é do que sair da zona de conforto. Por isso, é tão difícil inserir novas atividades, novos comportamentos e novos pensamentos na nossa rotina. Nossa tendência natural é fazer tudo sempre igual. Perdoar-se é entender que, em alguns casos, não conseguiremos fazer o que nos propusemos naquele momento. Mas podemos cumprir a meta na sequência. É sempre possível recomeçar. O terceiro passo para se alcançar a disciplina é ter um planejamento, um método. Quando sabemos o que fazer, como fazer, quando fazer e o porquê fazer, temos um sistema organizado que deverá ser seguido à risca. E se reduzem aí as possibilidades de desculpas como não sabia, não tinha tempo, não entendi, não consegui. Ter um passo a passo ajuda a manter a mente focada no que precisa ser feito. E dessa forma, enviamos ao cérebro a informação de que está tudo sob controle. Lembrando que nosso cérebro está há milhares de anos evoluindo e sendo treinado para manter tudo sob controle. O quarto passo, e não menos importante, é começar pequeno. Um passinho de cada vez, com humildade e consistência, que é muito mais fácil desistir do que continuar tentando. As frustrações são inerentes a qualquer processo, mas é possível reduzi-las quando as metas são atingíveis. No mercado financeiro, essa etapa é muito clara. Uma pessoa que quer ser trader e nunca ganhou um centavo dessa forma, não pode querer começar ganhando milhões de dólares por mês. Ela precisa começar pensando em não perder, para depois aprender a ganhar um pouquinho e depois aprender a ganhar muito mais. Não há possibilidade de se pular etapas. E o mais inteligente a se fazer é compreender e respeitar isso. O quinto e último passo para se alcançar a disciplina, e talvez o mais difícil, é desenvolver a resiliência. Imagine que você cumpriu todos os passos anteriores. Compreendeu os benefícios de desenvolver a disciplina, consegue se perdoar quando falha no processo, estruturou todos os passos para não ter desculpas e começou a colocar o plano em prática com humildade. Porém, na primeira dificuldade você desiste de tudo. Convença a si mesmo de que não é capaz, de que aquilo não é para você. E todas as projeções futuras vão para o lixo. Essa é a nossa tendência, desistir. Tomar o caminho mais fácil, sem sacrifícios. Somente a resiliência é capaz de manter nossas mãos no volante, mesmo com a pista cheia de curvas e buracos. Conseguir se levantar depois de uma queda e não desistir, mesmo com todas as dificuldades que certamente aparecerão, é indispensável para quem quer se manter na pista. Esses foram os 5 passos para você alcançar a disciplina e ter mais resultado e prosperidade na sua vida. Gostou desse vídeo? Comenta aqui embaixo. Eu tenho uma mente próspera para que eu possa saber e fazer mais vídeos como esse para você. E se você quer desenvolver mais consistência como trader, clique no link abaixo na descrição desse vídeo, cadastre-se na nossa página gratuitamente e faça parte de um grupo seleto de traders que estão expandindo sua mentalidade de trading diariamente. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho